Vocês gostam muito da música Hoje é um dia especial Porque é uma noite brasileira De artistas brasileiros Espero que vocês curtam muito Com vocês, Andupia As coleguinhas mais amadas nesse Brasil Simone e Simari Joga essa nozinha pra cima Em cima Joga, vem As coleguinhas mais amadas no Brasil Sobrante a noite o que eu tenho pra falar Foi bom Aperte o play Aperte o play pra começar de novo Te amo, meu querido O teu beijo que te derreteu o meu batom Ficaram tuas marcas por todo o meu corpo A luz de neon Encontra a cama Espelho do teto Espelho do teto A delegacia e a impunidade Sabe ao mesmo Não tem sol, não tem sol Vou para o coração E vai fazer sério Sua servidência me fez Aperto será que eu Já que nós dois estamos Você Já que nós dois estamos Estilo a nossa mão Se acabar Eu de você Eu não quero nada Pode ficar com a casa Vou para o coração Vou para o coração É caso sério Amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Que linda, hein? Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Nós precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Eu espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você Eu não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o meu